E aquela frasezinha que você ouviu que é Menino, para com isso, você não consegue Começa a se repletir em tudo na nossa vida Então você não consegue ter um bom emprego Você não consegue comprar um carro Você não consegue ter um bom relacionamento Então o trauma ele é criado lá no passado Sem que a gente saiba E só quando a gente toma a verdadeira consciência no futuro A gente consegue ressignificar esse passado Mas aí, então Essa consciência kármica Que ela fica impressa na infância Ela só consegue ser diluída Pelo eu do futuro Porque muitas vezes, enquanto criança A gente passa por um processo traumático Mas a gente não identifica aquilo naquele momento Como uma vivência de um trauma Então, eu tenho um monte de coisas assim Eu olho para a minha infância, por exemplo Na época em que um trauma estava sendo formado Nessa minha linha temporal Na hora eu não sabia disso Obviamente A gente não tinha essa consciência Mas o trauma se formou Esse trauma ele leva anos Para se consolidar em um trauma enquanto adulto E que aí pode se refletir em qualquer coisa Pode virar, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento Uma dificuldade de conseguir dinheiro Pode ser algo que a gente ouviu Igual o Guru sempre fala assim Para disso menino Você não consegue Aí você escuta aquela palavrinha Você nunca vai conseguir fazer isso Um coleguinha do mal falou Aí você fala assim Eu só ouvi que eu não conseguiria Mas aí você vai vivendo a vida Então aí a gente tem esse engrama Que seria esse caminho neurológico Ele vai se consolidando com o tempo E aquela frasezinha que você ouviu Que é menino Para com isso Você não consegue Começa a se refletir em tudo na nossa vida Então você não consegue Ter um bom emprego Você não consegue comprar um carro Você não consegue ter um bom relacionamento Então o trauma ele é criado Lá no passado Sem que a gente saiba E só quando a gente toma A verdadeira consciência No futuro A gente consegue Ressignificar esse passado Então o que acontece Eu falei de uma forma meio confusa A minha mente é meio complexa Às vezes Desculpa Não, perfeitamente Você está entrando perfeitamente Nessa visão que ela é Fora da caixa Não dá para a gente falar desse assunto De maneira linear Essa é muito legal Essa visão não linear Que você está colocando Porque é a visão Que eu estou apresentando também Veja só Ale, o que que acontece Você tem traumas Na tua infância Primeiro Vamos lá O que constrói Uma personalidade É uma somatória De tendências natas Que vem de outras vidas Mais o meio ambiente Né E aí você tem também Eu diria O ambiente não só físico Mas até extra físico Espiritual Que também influencia bastante É O que disseram para você Como você colocou Pesa muito Mas mais do que o que disseram Pesa o exemplo Por quê? Porque você começa A entender melhor O que dizem Quando você já está com 6, 7 anos de idade Mas você capta os exemplos Com 3, 4, 5 Então os exemplos Dos adultos Que cuidam de você Por exemplo Exemplo de pai e mãe Que tem vergonha Pela pobreza Isso passa para a criança Ah, perfeito Entendeu? Os pais tem vergonha Os filhos começam a entender Que a pobreza É motivo de inferioridade Eles desenvolvem Um complexo de inferioridade Então Ou então Outras coisas Que você possa imaginar É quase que uma osmose Os adultos Que cuidam da criança Transmitem seus traumas Traumas são herdados Entendeu? Traumas são herdados Infelizmente E quem é que tem pais Super Equilibrados E perfeitos São humanos Alguns melhores Um pouco menos Desequilibrados Outros Com seus limites Porque até hoje Não se ensina Ninguém a ser pai e mãe O que eu mais vejo Na minha escola Que é o espaço Entrevidas O que eu mais faço É ensinar adultos Inclusive A reeducarem Suas crianças Seus filhos Porque ainda falta muito isso Como educar Como orientar Porque todos nós Não tivemos Nossos pais Na melhor das hipóteses Nos amaram Deram escola Na melhor das hipóteses Mas tinham seus Seus pontos aí De desequilíbrio Ou enfim Então os exemplos Eles determinam O que eu estou querendo dizer Tudo isso que você absorveu Quanto disso você absorveu Vamos supor que estava você E teu irmão E uma irmã Vocês três Quanto disso que os teus pais Transmitiram Você absorveu Você absorveu um tanto Teu irmão diferente E a irmã diferente Ou seja A tendência de outras vidas Determinou o quanto Você absorveu ou não Porque você traz O seu ponto de resiliência Ou não Ou você está resiliente Em quem você é Ou não Isso vai depender Do grau de evolução Então por exemplo Todas as tendências Psicológicas Tornam-se tendências Kármicas Agora você me perguntou A gente tem que mudar Isso na vida adulta Olhando para o futuro Às vezes a mudança A cura Pode vir por uma experiência Da adolescência Sem você perceber Às vezes ela não é Tão consciente Entendeu Ale Nem sempre ela é Totalmente lúcida Dentro de um trabalho Terapêutico Então às vezes Ela pode vir naturalmente Numa relação amorosa Numa troca afetiva Com amizades Ou seja Às vezes você começa A participar de oportunidades Sociais Que curam aquele trauma Às vezes cura sem você saber Exato É verdade Então tem um caminho Que pode ser natural E tem caminhos Que podem ser terapêuticos Que é o que eu oriento Como terapeuta Também as pessoas Então esse caminho terapêutico Esse sim Passa pelo que você falou Eu olho para um futuro provável Onde eu passo a me ver Vou até juntar com outro assunto Numa nova camada quântica Num outro eu Um outro Marcelo Uma outra pessoa Que tem mais liberdade Que tem mais capacidade Do que eu tenho hoje Que é mais feliz E essa pessoa Ela existe em potencial É uma camada minha De potencial kármico Só que eu preciso entender Como chegar lá E aí que ajuda muito A cura do passado Em primeiro lugar E a visualização Que vai me permitindo o que? Desenvolver o sentimento Do merecimento pessoal O que eu preciso Para chegar lá É me sentir merecedor É a chave de ouro O merecimento sentido Não o merecimento Pelo que eu fiz Pelo meu currículo Não é isso É o mérito Eu chamo de mérito divino Não é o mérito humano É o mérito divino Por isso que uma pessoa Pode obter uma mudança de vida Por isso que uma pessoa pode obter uma mudança de vida Às vezes alguém obtém um salto econômico Ou de uma cura de uma doença Com 15 anos de idade Outro aos 50 Outro aos 30 Por que? Porque depende da essência da pessoa E do quanto ela se sente merecedora Não depende de idade Eu digo uma coisa só para concluir esse ponto O tempo não cura nada Porque na verdade o tempo só dá chances Quem se cura é a pessoa Ou ela entra no merecimento Ou ela vai repetir o não merecimento E aí ela nunca vai conseguir alcançar Mudanças nos sonhos dela Naquilo que ela deseja É bem legal você falar isso Porque Essa coisa do Só o tempo cura Eu acho que é um conceito Que todos 100% das pessoas acreditam nisso Ah, isso é Não é? Tem a frase do Chico Xavier É lendária que é Tudo passa, né? Alguma coisa Não sei se é bem essa frase Acho que é isso, né? Tem gente até que tatua isso O tempo ganha Tudo Qualquer coisa O tempo vai curar Isso é um consenso No inconsciente coletivo Mas não é verdadeiro É verdade É verdade Agora que você está falando isso Você tem razão no que você está falando Porque na verdade Estou falando sério aqui, né? Se você tem um trauma Que não está curado O tempo Só vai piorar esse trauma Exato Perfeito O tempo só vai piorar Só piorar Quanto mais tempo Você viver com aquilo Pior vai ser Não vai curar Vai curar Talvez vai curar No dia que você morrer Mas aí você vai levar Não, nem Vai levar para o outro lado também Exatamente Vai para o entrevido Vai para o umbral Na verdade Você colocou uma coisa perfeita Porque assim Se o tempo Melhorasse as pessoas Todos os idosos Seriam muito equilibrados E saudáveis Acho que é exatamente Esse ponto que eu queria chegar Não é? É Ou seja Não é o que a gente vê Infelizmente Porque a gente gostaria muito Que fosse o contrário, né? Total É maravilhoso Encontrar uma pessoa idosa Que aproveitou bem a vida Para ganhar sabedoria É É o tipo de pessoa Que a gente quer ter perto Uma pessoa sábia Vivida Nossa, é maravilhoso isso Mas é muito raro Por quê? Por causa disso Que você falou As pessoas Perfeito Você pegou o ponto certinho As pessoas Se elas estiverem Numa redundância Num labirinto de erros Isso vai ser para sempre E aí ela reforça o erro E vamos conectar Com a questão cerebral O engrama Ela vai piorar Aquela memória É Então O tempo vai curar Não vai O tempo só dá chance Dela abrir os olhos de manhã Quando o sol nasce E dizer Eu quero viver diferente A minha vida Eu quero mudar Dá chance dela despertar Mas não necessariamente Vai curar por si Não existe isso Nada vem de fora Tudo sempre tem que partir de dentro E a quantidade De idosos Que estão na depressão Hoje é uma coisa assustadora também É verdade Então assim É mais uma prova Daquilo que a gente está falando Só que o fato de ser idoso Não quer dizer Que ainda não Haja tempo Ou não Ou melhor Que ainda não exista tempo Para se curar Os traumas da infância Sim Exato Não é? Exato Porque todo dia É uma nova oportunidade Para se curar Até mesmo Para o mais idoso Dos idosos Com certeza Sim E as vezes tem pessoas Eu já vi muitas vezes Essa pessoa tem 70 80 90 anos E está reclamando do pai As vezes É verdade E o pai já morreu Já reencarnou na Rússia É verdade E você está reclamando do teu pai Meu pai não deixou Fazer não sei o que Eu olhei Falei O sentido falta O sentido falta Porque fica dependente do pai Até essa idade É Foi o meu pai Que não deixou Eu falei Mas você já é vô Já é bisavô Reclamando do seu pai ainda É verdade Mas você sabe Uma coisa interessante Nisso Do idoso Tem a ver com o nosso assunto Sobre o tempo Por quê? Porque é uma das coisas Que o budismo Nos ensina A quebrar como ilusão A ilusão Do envelhecimento Porque o envelhecimento É do corpo A gente sabe Que a nossa alma Não envelhece E quando você se liga Demasiadamente O termo que a gente utiliza Ale e Guru É uma hiper identificação Com o lado É o eu sólido Eles falam É o lado do ego Do corpo E aí você As pessoas acabam Envelhecendo em posturas Porque o corpo envelhece A maioria Tem uma minoria Que não Que fala Eu não vou Eu não quero isso Eu quero viver Eu quero trabalhar Eu quero crescer Eu quero aprender Ainda bem Eu desejo que todos Sejam assim Com 90, 100, 110, 120 anos Mas tem uma maioria Que porque segue O padrão Do inconsciente coletivo Que acredita Que o envelhecimento É anulação de vida É fim de oportunidades E não é Agora fala pra mim Quem tem mais tempo De vida Uma pessoa Com 110 anos Ou uma pessoa Com 20 Quem tem Mais tempo É Quem vai ter mais tempo De vida Ah não Ninguém sabe Ninguém sabe É verdade Ninguém sabe Absolutamente Ninguém sabe Ninguém sabe Se o de 20 Vai ter o dia de amanhã Pra viver Então é uma fantasia O futuro O futuro é uma fantasia A gente olha por aí Tá tudo bem A gente pode dizer Que de um modo geral Quem tem 20 Vai viver mais Mas não se tem certeza Por isso que a humanidade Choca todos os dias Quando jovens morrem E é uma realidade Infelizmente é uma realidade Por N motivos Uma doença Uma violência Por N motivos Agora Por que que isso quer dizer? Isso quer dizer Que o fim da vida Aqui na terra Tem a ver com O inconsciente Da pessoa Não existe Data programada Pra morrer Isso é uma fantasia Espírita Não existe aquela coisa De dizer Ó tem Ah vai morrer Foi programado Quando você morre Não Não existe isso É o inconsciente Que diz Então uma pessoa Pode com motivação Prolongar muito A vida dela E uma pessoa Sem motivação Pode desencarnar cedo Então que futuro Existe real? Né? Você sabe que uma palavra Você percebeu Que eu uso muito As palavras E os significados E tal Eu acho que é interessante Pra entender os conceitos Uma palavra Que eu não acho positiva E as pessoas gostam Muito no geral É esperança Porque esperança Significa Eu dependo Do amanhã Perfeito Entendeu? Eu gosto mais Do amor A vida E da gratidão Porque gratidão É conexão Com o presente Eu aceito a vida Mesmo com as suas dificuldades Quem tem gratidão Não precisa de esperança Essa é a questão Fica vivendo na ilusão Né? Eterna Do futuro Exato Esperando Aí com fé Eu vou chegar lá Não está vivendo Na abundância Que o universo Já proporciona Ali E até se sabota Né Guru? Porque se eu estou Na esperança É porque eu não estou Confiando plenamente Que o presente Vai me dar O que eu preciso Sim Então existe É interessante O lado subliminar Se eu estou Na esperança Eu entendo Que ela é consoladora Então ela é Uma ótima Uma ótima Ferramenta Das religiões Que lidam Muito com Consolo Mas não é Boa para a evolução Lidam com a dor Do presente Né? É, exato Ela é boa Como consolo Mas ela Por outro lado Ela acomoda A pessoa Na escassez Por isso que o ideal Mesmo Essa escapa É o que eu falei Desapegue-se do passado Mais desapegue-se do futuro Quanto menos passado E menos futuro Mais saudável Você é Do ponto de vista espiritual Mais pleno Você é com a vida Se você gostou Do vídeo Curta, comente E compartilhe E se você não for inscrito Inscreva-se Muito obrigado Por assistir Até aqui E até o próximo vídeo